Mas se você permanecer aqui, você vai me atrapalhar, sabe? Ai, desculpa, amor, mas hoje eu tô atolado de serviço. Mas peraí! Você acabou de falar! Tava sem movimento, salão? Olha aqui, quem vai ficar sem movimento é você, se você não fechar em cima. Amor, desculpa, hoje é dia de fechar o caixa, sabe? Daqui a pouco o rapaz vai chegar aí com uma lote enorme. Eu vou ter que abrir o meu cofre, ele vai meter o pacotão. Nossa, hoje o dia é cheio pra mim. Qual foi? Tu tá metido em algum rolo? Rolou? Eu? Não, rola talvez. Oi, tudo bem, querido? E você? Pará, desculpa, viu? O que é que tá pegando, mãe? Não, vem cá, não tá pegando nada. Eu que tô pegado de serviço, sabe? E você fica tranquilo que mais tarde eu que te pego, tá bom? Vai pra casa, bobo, vai pra casa descansar. Tá me botando galho, Michael? Para de ser ciumedo, Pará, que galho! Meus olhos são todos voltados pra você, tá? Vai pra casa, bobo, vai pra casa e depois eu te faço feliz lá. Meus olhos estão voltados pra você. Esses, porque os olhos de trás... Canaru! Tu jogou essa bandeja, né, que eu pensei... Olha aqui, deixa eu te falar. Eu vim comprar minha tranca aqui pra... Tranca da porta, tranca da porta. Você vai querer uma trava na lingueta também? Não, minha lingueta eu guardei essa sobra, que já tá acostumada, que isso aqui já virou domínio público já. Minha marmita chegou. A paquita? Ué, não era enxacrete? Eu fiquei confusa agora. É paquita ou enxacrete? Porra, mas tá conservado pra que... A idade da glória é Maria, né, que tu tem. Porque não parece, dormindo formal... Desculpa, querida, minha mãe toma remédio controlado. Remédio tarja preta, mas você quer ver ficar roxa? Para, mãe, que isso é um partido dos outros. Você não vai falar comigo assim na frente dos teus homens, não. Se me respeita, que sou tua mãe, me trate como mãe e me trate como filho. Com licença, mamãe, vem, eu vou te levar lá no meu estabelecimento comercial. E é muito cheio de marrinha esse garoto, hein. Tá achando que é o quê? Porque trabalhou com a Xuxa? Porque é a Esfaquita? Querido, o meu nome é Xuxa. Eu sou Maria da Graça Xuxa. Ah, Meneghel, eu sou uma Meneghel. Eu tenho inveja da Angélica, que dorme com aquele homem... Loucura, loucura. Graça. Não, ela tá velha. Tá aqui a tranca. Daqui a pouco eu vou lá instalar. Tá bom. Tá bom. Hoje tu vai sentar com a rapa, tu vai rebolar com a rapa. É sequência de macetada, é só papapá, papapá. Graça, ó, tá pronto, tá? Agora aqui o cadeado. Só falta você fazer cópias pros seus filhos. O que é que eu faço? Eu não quero amasso. Você vem gaguejando pra chegar onde você quer. Ô, canário, não tenho tesão em você, tá bom? Eu queria te dizer, chama libido comigo. Parece que minha chubaca tá exalando o ferormônio. Não quero, cara. Não quero transar contigo. Não gosto de homem velho. Eu gosto de homem novinho, ok? Tá bom. Ok. Tá aí. Ok, ok, eu quero o norovinho. Eu quero homem novo. Não vou dar mole pra chegar lá e eles ficam lá no bambiando. Não vai, que... E não entra, porra! Porra! Tô cansada, a buchechuda tá cansada. Posso falar uma coisa? Claro. Você tem que cuidar dessa tua surdez aí, senão você vai deixar a gente aqui tudo surdo também, Bruno. Tá demais. É, e com a cabeça tudo tonta aqui. Cada susto que eu te tirei... É mesmo? Vou até falar baixinho pra não te impactar, já que está com o ovidinho tão sensível, o auricular. Você imagina se cada susto que tivesse tomado contigo, se meu coração tivesse bambiado. Como não estaria meu coração? Hein? Reflete com calma, ô. Tchau, tchau.